Boa tarde, senhores vereadores, senhores vereadoras e a todos que nos acompanham através da TV Legislativa e das redes sociais. Quero iniciar meu pronunciamento transmitindo os parabéns à equipe de basquete e bol masculino de Blumenau, equipe que foi campeã no último domingo em Brusque, equipe comandada pelo meu querido amigo e grande técnico, o professor Germano, que está fazendo um excelente trabalho, além de ser um grande formador, um estrategista com a equipe adulta. E também o Marcelo Gheorghe, presidente, que aonde bota a mão é título na certa, doutor Marcelo Lanzarim. E o Serjão, a equipe toda lá está de parabéns, essa parceria com o Flamengo está dando muito certo, categoria de base, trabalho social e o alto rendimento, que vem arrastando cada vez mais jovens para a prática do esporte. Então, uma felicidade, a equipe que foi vice-campeã brasileira e agora campeão catarinense. Também destacar o nosso basquete feminino, além de ter sido, Aris, se puder colocar as imagens, mais além de ter sido vice-campeão da Liga Nacional e com uma equipe com bastante atletas da casa, no adulto. Agora, na última semana, teve o título da Taça Federação Catarinense de Basquetebol. Isso não é só, não é uma surpresa, a nível estadual, a hegemonia de Blumenau é algo espetacular, construído com dedicação de muitos anos de trabalho do nosso grande professor Camargo e toda a diretoria, o presidente Alan e a família toda que acompanha a diretoria do basquete feminino, que também tem trabalho de base, trabalho de formação, é fantástico. Então, o esporte de Blumenau dando resultado expressivo. E também, pegando um gancho, o vereador alemão já comentou, o vereador Maurício, do nosso BEC, que estreou no sábado e tive a oportunidade de estar acompanhando, parabenizar o presidente Corsini e toda a diretoria pela bela estreia que teve, com vitória, mas principalmente pela organização. E lamentar também que Blumenau não tem um estádio. A gente sabe, o vereador Diego Nazato, quanto o esporte ajuda na formação do cidadão, quanto arrasta os jovens, então para a prática da atividade física e a importância na formação. Os dois clubes de Blumenau, tanto o BEC quanto o Metropolitano, o Metropolitano tem que jogar em Ibirama e o BEC teve que jogar em Idaial, e nós não temos, vereador Alexandre, uma casa para nós jogarmos. Então, fica aqui o meu lamento e que a gente volte nessa busca pelo estádio, para a municipalização do SESI, de suma importância, para que o futebol de Blumenau tenha uma casa e possa estar jogando aqui, porque os torcedores possam estar acompanhando. Concedo a parte, vereador Adriano. Com autorização do orador, o vereador Adriano Pereira. Vereador, presidente Egídio, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Aliás, V. Exª é mestre nesse assunto, nessa questão do esporte. V. Exª fala com propriedade, propriedade de quem valoriza esporte, incentiva, é da área. Então, meu reconhecimento aqui de público também pela vossa atuação nessa esfera. E quando V. Exª fala sobre essa questão de estádio, todos nós vereadores aqui temos sido cobrados nesta pauta também, cobrados para que a gente possa dar o nosso apoio, para que a gente possa também fazer nossas cobranças e dê a nossa contribuição, no sentido de que Blumenau um dia possa ter realmente o seu espaço, o seu estádio, enfim. E aí não adianta as pessoas virem dizer, ah, mas isso não é prioridade, mas isso é recurso para a saúde, para a educação, para aquilo é mais importante. Tudo é importante. E o recurso do esporte existe especificamente para o esporte. E se Blumenau não for atrás, se nós não buscarmos atrás, outros municípios, outras regiões vão. Então, o recurso existe, inclusive, no Ministério do Esporte, enfim, no Governo Federal, nós temos que buscar, específico, carimbado para o esporte, temos que buscar esse olhar para o nosso município, sim. Parabéns, estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Adriano. E complemento, falando que esporte é a saúde, esporte é a educação, esporte é a segurança pública, é a prevenção, é isso mesmo. É importantíssimo, e com certeza nós precisamos, e o estádio não é só para o futebol, pode ter mais utilidade e pode se tornar, e deve ser sustentável. Então, e abraçar, talvez, secretarias, um posto de atendimento, um PA, por que não? Então, dá para a gente buscar o SESI, sim, e de forma sustentável. Quero destacar também a participação da nossa seleção brasileira de futsal, que está no Mundial, na Lituânia, está na semifinal, domingo assisti o jogo. Eu, como treinador de futsal, pude fazer uma análise bem criteriosa e fiquei bastante animado, é um jogo meio truncado. Parabenizar o meu grande amigo, treinador Marquinho Xavier, a comissão técnica toda, o Fred, o Maurão, o Maurão que foi meu atleta, preparador físico, professor, doutor João Romano, Paulinho Cardoso, Ferretti e os atletas. Então, nós temos seis atletas catarinenses que estão lá, o Dionica de Florianópolis, o Diego, o Gadeia, o Bito, o Ferrão, o William, o William também foi meu atleta. E uma felicidade grande, estou acompanhando, torcendo bastante, porque é Brasil. E estão representando lá a modalidade que precisa ser cada vez mais valorizada. Isso é um esporte muito praticado. E como eu falei, né, vereador alemão, futsal. Hoje nós temos mais de 100 escolinhas entre futebol e futsal. Então, o esporte de alto rendimento, ele é importante porque arrasta os jovens para a prática da atividade física, ocupa as crianças, né, vereador Gilson, faz com que eles se adequem às regras, às normas, a ter disciplina. O senhor, vereador alemão, tem um projeto social esportivo muito bacana. E é isso, ocupar os nossos jovens, né, isso é de suma importância. E também, vereador Almeida, você me concede mais dois minutinhos? Mais dois minutos, Vossa Excelência. E também destacar a participação no Mundial de Futsal do atleta formado aqui em Blumenau, o Tainan. Nós temos imagens do Tainan, esse é da seleção brasileira. O Tainan, que é um menino que, inclusive, treinou no projeto do senhor, né, vereador alemão. O Tainan é nascido na Paraíba, mas veio pequenininho aqui para Blumenau. Ele que é filho do seu Araújo, da dona Ana, estudando em escola pública, treinou na Éric, treinou na Pama e hoje está jogando pela seleção do Cazaquistão, inclusive fez o gol no último jogo, semifinalista também. Então, na torcida aí, por um atleta que fez todo o trabalho de base em Blumenau e tive oportunidade de treiná-lo em várias equipes por onde eu passei também, então desejo todo o sucesso aí para o Tainan, mas torcendo sempre para a nossa seleção, para a seleção brasileira. Desejo aí uma ótima e abençoada tarde a todos.